O papai gostou. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito boa tarde, meus falidos do amor. Vocês estão bem? Tudo bacana? Tudo certinho? Muito bem. Ó, animação. Animação é uma loucura. Estamos de volta com um decadente programa Pânico, pelas endinheiradas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que trabalha mais que o RH da Rádio Pan-Americana. Você sabe que ontem foi o dia do trabalhador? Dia do trabalho. Estiveram lá? Por falar desta classe que move o país, vou apresentar hoje aqui para vocês Milton Dunha e Olavo de Carvalho. Com você, professor. Alô, pessoal. Como é que vocês estão, meu filho? Tudo bem com vocês, seus trouxas? Dia do trabalhador é o cacete, pô. O trabalhador no Brasil trabalha mais do que os joelhos do Edmota, pô. Porque eles trabalham bastante com o quanto de peso que carrega, pô. E pior, só toma na tarraqueta. Eu falo isso desde 1747, tá certo? Os comunistas querem jantar o rabicó dos trabalhadores com azeite trufado, pô. E depois ainda dão o trúdulo do sami para comemorar na sobremesa, pô. O trabalhador no Brasil está valendo menos do que o DVD da banda Calypso, pô. Trabalhador no Brasil é igual com o Ica. Só leva pau e chora, tá certo? O dia do trabalhador por aqui parece o dia dos pais para Suzane Richthofen, pô. Não existe. Agora vão se lascar vocês que eu vou jogar dominó aqui com o Zagato, o Pinochet e o padre do balão, tá certo? Agora vai lá você, Miltinho. É contigo. Olá, Emílio, meu Deus, meu zototânico. Ah, essas três pernas me deixam maluco. O dia do trabalhador no Brasil é um deslumbre chiquérrimo e babadeiro. Eu mesmo amo e devoro um belo trabalhador de obra. Aqueles bem suados, bem peludos. Ai, meu olho encheu d'água. Confesso que o trabalhador no Brasil é pouco valorizado. Vê o fuzil, por exemplo, trabalha quatro minutos por dia, mas tem cara de que trabalha dezesseis horas limpando bunda de leão. O dia do trabalhador no Brasil é igual carnaval. Quem tem dinheiro samba, quem não tem, empurra carro alegórico, meu amor. Trabalhador é o apogeu, é o glamour do povo. São os guerreiros espartanos ferrados e mal pagos. O trabalhador brasileiro sofre mais que maneta, porque parece que tá dançando, mas só tá tentando coçar a toba. Epa, babá, meu pai. Beijinho no lombo e partiu tomar um rabo de galo com a Madonna. É isso.